Conexão Itajubá recebe nas ondas da Panorama a equipe do ProERD com uma grande honra, uma grande satisfação, começo conversando, começando com o comandante, sargento Jefferson, prazer te receber, Jefferson, sargento, bom dia, bem-vindo ao nosso programa. Otávio, bom dia, primeiramente agradecer o convite, é um prazer estar aqui com você, dá um bom dia pros nossos ouvintes da Panorama, nossos eternos e hoje alunos do ProERD, é um prazer estar aqui com você. Também cumprimentamos, não por ordem de hierarquia, mas por ordem de... Soldado Jéssica, é um prazer te receber aqui, bem-vindo ao nosso programa, bom dia. Muito obrigado, Evandro, bom dia, bom dia a todos. Evandro é ele, o Procópio, Cabo Procópio, é um prazer te receber, Procópio. Bom dia, Otávio, bom dia a todos os ouvintes da Panorama, sempre uma honra, né? Poder contribuir um pouco as informações, principalmente aí relacionadas ao ao ProERD. Eu vou começar com o o soldado, se você me permite, com o sargento Jefferson, por questão de idade. não é nem de patente. Jefferson, sargento, quantos anos de ProERD? Eu tô chegando a quinze anos, Otávio. Quinze anos de ProERD, ou seja, tem que tem criança que já se que se formou, passou por você, já é avô nessa altura. Não, não, não chega tanto, Otávio, mas pai já. Nessa formatura mesmo que você estava lá, agradecer a presença lá no teatro, no dia da nossa formatura, no dia vinte e eu estava lá, agradeço a sua presença lá. Uma mãe me procurou, chegou lá e falou assim, ó, você me deu aula do ProERD, hoje você tá dando aula pro meu filho. Olha que legal, hein? É muito gratificante. Isso é bacana, né? Muito legal. O sargento, agora eu queria que você explicasse pra nosso internauta, pro nosso ouvinte, exatamente o que faz o ProERD. Otávio, o ProERD simplificando uma resposta pra ser bem rápida aqui pra você, são dez lições que um policial militar fardado vai à escola, principalmente os alunos do quinto ano, que varia a idade entre nove a onze anos, também no sétimo ano trabalhamos, estamos trabalhando com alunos do sétimo ano, que são adolescentes, que já são escolas do estado, né? Trabalhamos com escola do município, do estado e particulares. Que dentro dessas aulas, uma aula por semana, trabalhamos com eles hoje, no ProERD, a questão da responsabilidade, a questão de pensar nas consequências das escolhas que eles fazem. Pensando assim, vou fazer uma escolha, o que que pode acontecer se eu fizer aquilo? Qual vai ser a consequência daquela escolha que eu fizer? Então, durante dez semanas, trabalhamos com eles, com a apostila, que cada, que cada lição tem um tema pra ser trabalhado. Por exemplo, primeira aula, nós falamos com eles sobre responsabilidade, falamos sobre pressão de amigos, sobre a tensão, sobre uma situação que eles estão passando, entre outros assuntos que é abordado durante as aulas. Mas isso tudo com o objetivo voltado para o combate ao uso de drogas. O principal ponto é esse ainda, mas tudo aquilo que for fazer mal para a criança e o adolescente, que ele reflita para tomar sempre as melhores decisões. Isso está incluído as drogas, né? Com certeza. Então, o Cabo Procópio, nisso também vai assim, né, soldado Jéssica, vai assim alguma, algum tipo de preparação e informação em relação à vulnerabilidade dessas crianças, porque nós temos uma das coisas que tem acontecido no mundo inteiro, ou no Brasil, que é onde a gente tem mais notícia, de crianças sofrendo abuso por parte até de parentes, amigos da família, essas coisas, né? Ou seja, esse tipo de instrução também está na contida, nas instruções, nas palestras que o Proerde dá pra, nas aulas que o Proerde dá pra essas crianças? Então, Otávio, a questão do de currículos do quinto ano, ele é focado na tomada de decisões responsáveis e escolhas. Lógico que nesses currículos também nós ensinamos eles ali a identificar pessoas com intenções ruins, próximos deles. No currículo anterior ao quinto, que é o do infantil, é trabalhado isso de maneira mais acentuada, questão de crianças, onde pode tocar, questões que não pode tocar, quem são as pessoas mais próximas. Então, quando é feito o quinto ano, alguns casos costumam aparecer, aí em conjunto com a escola, com a família e a loz da polícia militar, nós tomamos ali uma atitude quando chega até nós, esse tipo de informação. Agora, a criança, assistindo às aulas e ela tendo essa confiança em nós, da polícia militar, como instrutores ali na sala, elas costumam falar, elas costumam se abrir em alguns momentos, né? Mas tem sim essa questão dela, através do currículo, ter esse tipo de percepção. Quer dizer, o currículo que você diz é o agrá de matérias que está lá. O soldado Jéssica, como é que as crianças reagem? Primeiro, qual é a faixa etária do proerde? Porque tem proerde pra pais também, não tem? Tem, tem. Mas o proerde pras crianças é de quanto a quanto? A que idade é que idade? São quatro currículos, vamos lá. O infantil, de vamos por assim, de seis anos pra baixo, né? Pra baixo? Isso, assim, aqueles pré, primeiro, segundo, até o terceiro ano. Aí já é um um abordagem diferente, já é a questão do do adulto que toca em um local que não é adequado, um telefonema, são cartazes que vai lá, encontros de vinte minutos, são quatro encontros, varia aí por escola, que é feito o trabalho com essas crianças. O quinto ano, de nove a onze anos, né? Quinto ano. Sétimo, de doze a treze anos e o de pais e responsáveis, são a questão dos adultos já. Então começa, vamos dizer, dos três anos até os treze. Mais ou menos. Mas não é? Se a gente simplifica. Ah, ou a vida adulta, né? Que são os adultos, os pais, né? Fora pra parte de, vamos chamar, vai da criança ao jovem. Adolescente. E depois pros pais. Isso. Jéssica, o soldado Jéssica, como é que as crianças reagem? Eh eh principalmente as crianças, quando eh é passado pra eles esse tipo de instrução em relação a drogas, em relação a comportamento de alguns adultos, eles reagem bem, eles ficam, acham meio estranho, aparece alguma divergência em relação a questões religiosas, como é que? No início eles ficam um pouco surpresos, né? Com a presença do policial militar em sala de aula, mas aos pouquinhos eles vão se soltando e na formatura, né? Nas últimas aulas a gente vê que que eles pegam uma confiança muito grande na gente, né? Em nós estrutores. E e a gente vê que o feedback que eles dão é muito positivo. Muitos agradecem, falam que que o que o que o PROERD proporcionou pra eles, às vezes atingindo até os próprios familiares. Muitos alunos chegam na gente e falam, olha, vocês falaram com a gente sobre o cigarro lá em casa, eu tinha alguém que eu conhecia que fumava e isso eh essa pessoa acabou parando de fumar, que a gente sempre falava, né? Chegava, mostrava a pochila, ia fazer alguma atividade junto com com essa pessoa e aí acaba influenciando toda a família, então é muito positivo. Olha que bacana, hein? Esse feedback deles. Sargento, quantas crianças estão formando? Oitenta e quatro mil, mais ou menos? O geral? Do geral. Geral aproximadamente oitenta e cinco mil, oitenta e quatro. Na em toda a jurisdição do quinquagésimo sexto batalhão. Isso, as quinze cidades. São quinze cidades. Incluindo Itajubá. Deixa eu dar uma informação. Claro, por favor. Da licença pra mim. O a soldado Jessica é o primeiro semestre dela. Ah, é? Ah, caloura. É, caloura. Esse ano que foi a primeira experiência dela, as primeiras turmas, ela ficou apaixonada falando pra gente aqui. Legal? Gostou? Muito bom, é muito bom. Muito bacana, né? Sim, foi uma experiência, está sendo, né? Uma experiência maravilhosa, trabalhar com as crianças. Eu sou policial militar há cinco anos, mas no ano passado eu me voluntariei pra fazer o curso do PROERD e iniciei agora, né? Em dois mil e vinte e dois. E agora, então você, como é caloura, você me diz, quem é o mais idolatrado pela criançada? Que a criança mais grita quando fala. E essa daí eu não vou querer responder, não. Todos são iguais. Todos são, todos são. As crianças gostam demais. É muito interessante essa reação, né, Procópio? É a criançada berra mesmo quando sai o nome de vocês. Ah, é muito legal. É muito legal, né? Muito bom. O, 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 sargento, como é que é o critério, o, bom, o PROERD não escolhe se são, se são escolas particulares ou se são escolas públicas, né? Agora, como é que é o critério dos cursos? Como é que o pessoal chega aos cursos? As escolas procuram a polícia militar ou a polícia militar vai à escola e faz e propõe? No começo, no começo do PROERD pra ser implantado, houve uma apresentação do, 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 é, do currículo, do PROERD pra eles, do programa. Com o tempo, chegando hoje, vamos pegar hoje, hoje, aproximadamente noventa e nove vírgula nove aqui, posso falar com certeza, do quinto ano é atendido. E isso também temos que agradecer a todos os comandantes que passou aqui pelo batalhão nosso, quinquagésimo sexto, né? Que deixa a equipe do PROERD trabalhar exclusivamente a questão do PROERD. Então, a gente são policiais militares dedicados exclusivamente com atividade PROERD. Então, com isso, a gente consegue atender praticamente cem por cento dos quintos anos nessa área do batalhão. Olha, estão perguntando aqui no WhatsApp do Conexão, eh, sobre o PROERD pra pais, se, eh, se tem algum vínculo com os filhos, ou seja, tem que ter, o filho tem que tá no PROERD, pros pais poderem estar no PROERD. Como é que funciona? Não, não, Otávio, o, já, pra deixar claro também, eh, na nossa equipe, hoje, temos um instrutor que é capacitado para o curso de pais, que ele atende a área de Brasópolis. E quando a gente precisa, ele vem aqui e aplica alguns cursos. Não tem ligação nenhuma. Hoje, o nome do currículo é currículo para pais e responsáveis. Então, não tem que ter o vínculo com a escola, não. Sendo um responsável, alguém que queira participar, é aberto a comunidade também. Então, pode fazer tio, tia, avô, avô. Todos. Irmão. Irmão, mais velho. Acontece. Muito legal, muito legal. E quanto tempo é que dura essa, essa, pros pais? O dos responsáveis. É, os pais responsáveis, a, é prática, assim, tenta ser igual ao quinto ano, só que tem aquela adequação por causa dos pais trabalharem o dia inteiro, essas, essas particularidades, né? Então, a questão, assim, são cinco encontros, sem contar o primeiro encontro que é a mobilização pra trazer a comunidade, os responsáveis para a escola, pra formar o grupo. Depois, são cinco encontros, de duas horas. Cinco de duas horas. Isso. Mas, qualquer pai que você conversar, Otávio, que fez o curso de pais, se apaixona por esse, por esse curso. Fizemos uma formatura agora, me ajuda aí, Procopio, dia? Brasópolis, foi dia? Foi na segunda formatura, né? Vinte e nove. Quantas pessoas formaram? Lá foram, praticamente, trinta pais. Olha que legal. Foi uma formatura aqui, tem uma formaturinha também, formidável, os pais participam, canto até a música do Proerde no dia da formatura. Eu vou te mostrar depois, acho que até gravei, eu te mostro depois pra você ver como que é. Manda o vídeo aí, que a gente solta na matéria. Esse ano, já formaram quantas crianças, jovens e crianças? A, a, a Quinta Jubá, foram duas turmas, uma de trezentos e cinquenta e quatro, outra de trezentos e cinquenta e seis alunos, do quinto ano. Tá. Então, eu e o Procopio já estão trabalhando em três escolas estaduais. Eu tô trabalhando no Major João Pereira, que dá na média cento e vinte alunos. O Procopio, no João vinte e três, quantos? João vinte e três, por volta de cinquenta e cinco, cinquenta e seis alunos. Carneiro Júnior? Carneiro Júnior, eu tô com uma turma, a Jéssica tá com outra, minha turma tem vinte e sete. Agora, essa. A minha tem trinta. Trinta. Essas crianças, elas fazem o Proerde porque elas querem ou a escola que já coloca como, olha, vocês têm aula de Proerde pra todo mundo. Todo mundo tem praticamente entrou com uma grade da escola já. Entrou, né? Mas não é obrigado, não. Não, né? Vai na apostila, tem uma página que os pais são avisados, que ele lê as regras que os alunos têm que participar, doar, a questão principal da responsabilidade, o pai assina, só vai com a autorização dos pais pra participar desse projeto. Agora, eu vou perguntar pro Cabo Procopio, também já experiência, você tá com quantos anos de Proerde já, Cabo? Meu nono ano. Nove anos. Cabo, dá pra ter uma ideia de quantas crianças, de quanto o Proerde ajudou a não ter uma proliferação maior de drogas aqui na cidade e na região do quinquagésimo sexto, com o trabalho do Proerde? Dá sim, Otávio, pelas seguintes pontuações, né? Por mais que hoje, às vezes, quando a pessoa olha a sociedade, observa pontos de venda, de droga, tudo, se a gente for olhar os números que nós temos aqui das crianças atendidas, é infinitamente maior a quantidade de pessoas que estão vivendo a vida de maneira saudável, longe de drogas, de outro tipo de problemas. Então, a gente conhece diversas pessoas que passaram pelo Proerde e são marcadas até hoje. Vou até abrir aqui um parênteses aqui pra falar. A minha esposa, deve estar ouvindo, ela é da aluna da primeira turma de dois mil e um, quando o Proerde foi inaugurado aqui em Itajubá. E até hoje, ela fala com muito carinho do Proerde, que o Proerde fez por ela, né? Na vida dela, lembra do instrutor dela, outras pessoas que são relacionadas, minha vida particular de outros policiais. O contato que a gente tem nas formaturas, que nem o sargento Jefferson falou, de mães, olha, o senhor me deu aula, tá dando aula pra minha filha agora. Então, o feedback é muito positivo. Então, assim... Pois não. Fez parte da vida das pessoas e, ao, quando a gente olha a sociedade no todo, de maneira plural, sim, é possível ver os, os frutos e os resultados da, da, da ação do Proerde nas escolas. Então, é, você também é avô Proerde. Como é o Jefferson, já tem. Avô Proerde. Já tem, já passou da filha, já passou da aluna pra filha do, pra filha do aluno. Olha aqui, tem duas questões aqui, chegaram ao Facebook. Primeiro, quero o Rui Lourenço, quero parabenizar a todos, em especial, Cabo Procópio, pelo trabalho realizado e também pelo, pela pessoa que ele, em particular, é. Obrigado. É parente? Conheço o Rui, o seu Rui conhecido. Obrigado, seu Rui, pelo elogio. E pelo trabalho prestado no Proerde. É, a minha pergunta, esse trabalho irá se estender, o Rui pergunta, se esse trabalho vai se estender a todas as escolas? Aqui na nossa cidade, nas cidades vizinhas, na área, estendida a todas as escolas com o currículo do quinto ano. O sétimo ano ainda depende de outros fatores, mas o quinto ano, nós, vai continuar sendo feito o trabalho. Maravilha, e a, o Adriano, Adriana, perdão, Adriana, como é feito o cadastro das escolas pra participar do projeto? Sou professora da escola Vencerlau Braz, obrigada. Adriana, obrigado pela participação. Adriana, estaremos aí fazendo contato com a senhora. Escola Vencerlau Braz. Isso, Adriana Lourenço. Estarei lá fazendo contato. Lá já teve o, o Proérdico sétimo ano, se for do, a escola agrícola, né? Lá já teve o sétimo ano, já foi atendida, teve uma parada por causa do, por causa do, da pandemia, né? Estamos retornando agora com as escolas. Estarei fazendo contato com a Adriana lá. Maravilha. Então, é isso, meus caros, eu só posso parabenizar vocês, eu sou, eu sou meio suspeito pra falar que eu sou fã do Proérdico desde o primeiro ano do Proérdico. Então, eu sou muito fã desse projeto, parabéns a vocês pelo trabalho que vocês estão fazendo. Aqui o Rui tá colocando é isso mesmo. Obrigado e vamos em frente. Eu espero poder continuar, já que saímos da pandemia, a divulgar esse trabalho maravilhoso que vocês todos fazem aqui pelas nossas, pelas nossas crianças. Valeu, Procopio, bom te ver, parabéns mais uma vez e até breve. Obrigado pelo apoio, Otávio, né? Pelo convite, pra nós sempre um prazer estar aqui e conto sempre com a nossa equipe. Conto sempre, Jéssica, muito obrigado. Muito obrigado, Otávio, que agradeço. Até breve, meu amigo sargento Jefferson, prazer te vê-lo nessa, ainda, né? No Proérdico e tamo junto sempre. Posso agradecer aqui rapidinho? Evidente. Quero agradecer a todos os funcionários, as nossas queridas professoras, diretoras, escola do estado, particular, municipal, que nos dão sempre o apoio necessário pro trabalho ser feito, bem feito, né? O Proérdico não é um trabalho somente da polícia militar, é um trabalho conjunto com a escola e principalmente com a família. E não posso deixar de agradecer àqueles que já passaram aqui no Proérdico, Otávio, bem rapidinho, sargento Pereira, sargento Djalma, sargento Ricardo, sargento Sueli, sargento Rodrigo, sargento Márcio, sargento Anderson, sargento Elci, Cabo Everton, Cabo Brandão e Tenente Sócrates. O projeto só esse sucesso por causa dessas pessoas que já passaram pelo Proérdico. É verdade, todos ídolos infantis, né? Agora juvenis, né? Todos. Todos. O Pereira sim, é vovô. Esse é, esse é bicho. Gente, olha, foi demais, muito obrigado, foi assim, um conexão policial super legal, Procopio, Cabo Procopio até breve, soldado Jéssica, meu amigo sargento Jefferson, foi um grande prazer, parabéns a todos. Tá aí, conversamos aqui com essa equipe do Proérdico, sargento Jefferson, soldado Jéssica e o Cabo Procopio no nosso Conexão Policial, participando do nosso programa nas ondas da Panorama.